Tivemos um problema técnico, Marcos, uma interrupção, mas prosseguindo aqui, o senhor mencionou aqui pra mim que o senhor não sabe dizer quem são os integrantes, porque por outras pessoas, outros detentos podem ingressar na organização. A respeito do Ourinhos, o senhor o conheceu, o Ourinhos? Conheço ele. Conheceu? O senhor sabe dizer se ele integrava a organização? Não chegamos a dialogar sobre isso aí, não. Não, tá. Não chegamos a conversar sobre isso aí, não, não. O Ratinho... Não, porque eu vou explicar. Vou explicar pro senhor. Eu saí do RDD, eu fui pra presidente Venceslau, me tiraram de um castigo e me colocaram em outro castigo. A situação lá tava opressora. Logo em seguida, nós matamos os caras lá. Eu não tive como conversar quem era, quem não era, sabia? Eu queria saber dessas sinais, cara. Só isso que eu queria saber, só que tava me interessando no momento, é isso aí, sendo que o inimigo tava na mão, me tinha que morrer. Só isso que eu tava vendo. Eu fiquei muito pouco tempo lá também, entendeu? Eu não sei, o senhor mesmo é... pode me dizer isso aí, porque eles depois... eu não tenho conhecimento, não tenho afundo nos depoimentos deles, não sei o que eles disseram. Eles são responsáveis do que eles disseram, entendeu? Certo, entendi. Pelo que eu vejo, o senhor falou que já teve 48 homicídios no prontuário do senhor. O senhor, então, acabou abrindo mão da sua liberdade, praticando todos esses crimes aí, se envolvendo com todos esses crimes. Por qual o objetivo? O senhor não deseja mais ter a sua liberdade? Qual que é o objetivo disso, Marcos? Ô, doutor, liberdade é... a liberdade é... a liberdade é... a liberdade não é só física não, espiritual, psicológico, eu tô liberto, entendeu? Tô preso não, fisicamente, posso ser que eu esteja preso, mas espiritualmente eu tô liberto. O objetivo é isso aí, a nossa luta, ela sobrepõe essa liberdade física aí, a nossa luta ela sobrepõe... é melhor nós continuar lutando que... eu prefiro morrer lutando do que viver de pé, curvado com os outros, eu não vou viver de pé curvado por ninguém, então eu prefiro morrer logo lutando e a liberdade vai ficar em últimos planos, essa liberdade física vai ficar em últimos planos, a luta nossa é isso aí, é exterminar esses caras, a luta não para, em qualquer lugar que eu estiver vai morrer, vai continuar morrendo mesmo, se não for pelas minhas mãos vai ser a mão do meu, esses caras é questão de honra, entendeu? É barrer esses caras do mundo, é questão de honra. Tá certo. Em virtude do apelido que segundo consta que o vulgo Lúcifer seria o senhor, o senhor tem alguma religião, é adepto de alguma religião satânica, alguma coisa nesse sentido ou não tem nada a ver? Eu fui 20 anos magia negra, eu era adepto do satanismo, fui 20 anos magia negra, de 2010 para cá eu abracei o islamismo e reverti a ele, porque eu sou muçulmano. Certo, atualmente o senhor é muçulmano. Essa organização do bonde do senhor Alfininho, ela já avisou ou visa ainda o embate em relação a autoridades, tendo como vítima autoridades, seja do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ou nunca houve isso? Essa é uma saciência de cadeira, não chegamos a sufocar com autoridade nenhuma, não. Certo, entendi. O senhor está no RDD desde os homicídios que aconteceram aqui em Venceslau, foi isso? Hoje? É, atualmente. Atualmente eu me encontro na Federal, o presidente de Federal, estou no regime de RDD da Federal também. Mas, esse RDD da Federal foi imposto ao senhor, por quê? O que foi que aconteceu? Foi imposto porque eu estava tramando matar um verme ali na Federal e colocado no RDD. Verme que o senhor fala é integrante do PCC, é isso? Não, não tem só verme, só coisa do PCC não, tem os pilantra, os cagueta que tem, em todas as cadeias tem cagueta, entendeu? Então é isso aí, estava tramando matar um sem vergonha ali e... E eu acabei arrumando essa RDD aí. O senhor já participou de alguma rebelião em nome do bonde Serol Fininho alguma vez ou não? Não tem esse objetivo, a organização? Já teve rebelião já. Já teve? Teve, mas teve uma rebelião em Serra Azul, teve uma rebelião em Tirapina, nossa. Teve em Tupi Paulista, que a gente teve que fazer refém, matar os caras lá dentro. Teve. E nessas rebeliões morriam pessoas, morriam detentos? Sim. E essas pessoas que morriam, os senhores já tinham conhecimento que pertenciam a outras organizações criminosas? Ou eram pessoas neutras ali que morriam também? Na verdade, como eu expliquei para o senhor momentos atrás, dentro de São Paulo a gente não é adversário somente do PCC, não. Existem outras organizações e a gente também é um inimigo delas também. E todos esses caras que morreram através de nós, que morreram bastante gente, através de nós, por pertencer. Não tem nada a ver com uma população neutra. A nossa guerra é com o PCC, essas duas facções. Então, os caras que morreram especificamente eram facção. Certo. E essas rebeliões aí, alguma delas foi deflagrada por conta de superlotação de presídio ou era guerra de facções mesmo? O que foi que houve? Doutor, a superlotação vem contribuindo para criações de facção há um bom tempo. Vou para 22 anos preso, doutor, 22 anos para fazer, que eu estou preso. Essa superlotação contribuiu sempre para criações de facção. Tem cela, é um absurdo. Uma cela para 12 pessoas se encontra 40 pessoas. Só que o Estado, o que o Estado faz? Ele esconde isso. Esconde. As penitenciárias é um horror. É um horror, diria. A cela superlotada, não tem escolarização, não tem trabalho, não tem nada. Quando tem visita das autoridades, eles pegam e criam um teatro lá, enfeita a cadeia, pinta, melhora na comida. Depois que sai, vem. É um lixo. A cadeia de São Paulo é um lixo. É horrível. Com certeza, a superlotação é um dos maiores motivos para criação de facção. Com certeza. Todos nós, um dia que estamos nessa luta, almejamos a liberdade. Mas como que vai? Vamos ter a liberdade? O próprio Estado não garante segurança para nós em nada. Só sabe lotar, desviar a verba. Porque essas cadeias é isso que está ocorrendo. Eles desviam a verba. A comida que chega para nós é uma comida de cachorro. Eles ficam mentindo, falando para mim que eles gastam não sei quantos mil com nós. É mentira. Se gastar 50 reais por preso é muito. Não tem nada. Não tem nada na cadeia. Só tem preso dormir no chão. Tem que improvisar camas no alto para dormir. É isso aí. Eles têm... Eu fui a júri um ano passado. Não, ano retrasado eu fui a júri. E eu relatei tudo isso aí. Porque nós assumimos. Nós. Bom, quem não assumir é traidor. Entendeu? Nós, eu e muitos assumimos nossos crimes. Como nós se júri. Fomos eu, fomos ratinho. Nós assumimos. E deixamos bem claro tudo isso aí que está acontecendo no sistema paulista. Só que a autoridade não quer saber. O secretário é sem vergonha. Entendeu? O secretário não quer saber de nada. Coordenadores. É tudo patife. Eles não querem saber de coisa nenhuma. Eles querem saber de ganhar o deles. Querem saber de roubar através de nós. Entendeu? Nós somos um tipo um cato na mão desses desgraçados. É isso que está acontecendo. E a nossa revolta é essa aí, pô. Inclusive nas penitenciárias federais, o senhor estende os mesmos comentários às penitenciárias federais? Ou não? É diferente na penitenciária federal? É tudo dividido. Não tem... Não, eu não posso caluniar, entendeu? A gente tem que ser... Eu tenho um compromisso com a verdade, sou muçulmano. Não. Existe uma separação. Existe... É um preso por cela. Existe uma separação. As facções não são misturadas, não. Entendeu? Não tem essas coisas. Não tem espancamento, todas essas coisas aí, não. Entendeu? E a comida também... E a comida também... A comida é tranquila. Tranquila. A comida língua. Tá certo. Para mim, eu estou satisfeito. Doutor promotor... Doutores, algum defensor tem alguma pergunta a ser feita? Mais alguma coisa que o senhor queria alegar, Marcos? Essa audiência, como que é? Ela vai se encerrar por aqui hoje já mesmo ou o que que é? Tem mais alguma audiência? Não, não. Vai se encerrar hoje. Vai se encerrar hoje. Não tem mais audiência. Essa é a última audiência. Não, tranquilo. Não tem mais de manifestar, não. Tá certo. Obrigado. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta, Silêncio. Pode fazer, doutor. Você sabe me dizer se o Carlos César Barbosa Gil fez parte ou faz parte? Dessa facção? Carlos César? Não conhece não. Sem mais. Tá certo. Obrigado. Pode fechar. Obrigado. Obrigado.